Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora de vocês vão estar nos assistindo Estamos passando aqui pra vocês pra mostrar no dia do rompimento da mina 18 da Braskem Vocês vão ter as comparações de imagem aí, a data no dia 10 de 12 de 2023, no dia do rompimento Há pouco tempo que essa mina veio romper, vocês podem ver aí, a gente recebemos informações E imediatamente a gente foi lá pra fazer essas imagens pra vocês, com pouco tempo, mais ou menos uns 20 minutos A gente chegou lá, e aqui é as comparações pra vocês verem como era antigamente o bairro do Mutange Aquela encosta, tá vendo? A encosta, muitas casas como vocês estão vendo, essa imagem é antiga, né? E como se encontra hoje atualmente, do jeito que vocês estão vendo aí no vídeo Isso é atualmente como é que se encontra, né? Essa região aqui do bairro do Mutange, né? Logo no início, depois das demolições, não é atualmente, agora Foi depois que eles fizeram as demolições, olha aí, pra vocês verem a situação Isso era tudo casa antigamente, vocês podem observar o campo do CSA lá na frente, ó Eles demolizam essas casas todinhas aqui, lembrando, é o bairro do Mutange E como é que tá, depois que eles fizeram as demolições, tá vendo? E depois a gente vai mostrar atual, como é que se encontra hoje atualmente, imagem atualizada Olha aqui pra vocês verem, aquela mini usina, tudo funcionando Eles fazendo os preenchimentos, né? Olha aqui a parte do campo do CSA e as casas que eram todas naquela encosta Como vocês estão vendo, é um vídeo de comparação Aqui onde era o campo do CSA, como é que tá agora Como é que tá, né? Eles utilizam aí várias tubulações, né? É uma imagem de comparação, que a gente tá fazendo a comparação de 5 meses atrás pra agora Vamos colocar daqui a pouco as imagens atualizadas de como se encontra Isso aí é a imagem de como era, né? A alteração que teve em 5 meses De 5 a 6 meses aqui nesse bairro, né? Aqui onde era a mina 18, pessoal Olha, quando ela veio a colapsar Como vocês viram lá no início do vídeo Vocês que não chegou a ver, volte de novo o vídeo e assista Quando ela veio a colapsar, com 20 minutos, mais ou menos meia hora A gente conseguiu chegar aí no local, ó Vocês podem observar que a água tá bastante suja Borbulhando muito Olha como é que era Antes de ela colapsar, vocês podem ver a mina lá, 18 Aquele quadrado amarelo, tá vendo? Ela tava afundando, né? Como vocês podem ver aí no vídeo Ó, e quando ela colapsou, como ficou E depois a gente vamos botar as imagens atualizadas Pra vocês verem essa área aqui, o quanto mudou, tá? Mudou muito Vocês podem ver que a água tava borbulhando muito, ó Bastante borbulha na água, né? Com pouco tempo a gente chegou aqui, ela tinha colapsado Olha, o sensor ali, né? Como é que se encontra Vocês verem Quando ela veio colapsar, o estrago que foi feito, né? Olha aí, vocês podem ver as águas borbulhando, ó A gente chegou com pouco tempo mesmo Quando ela veio a colapsar E lembrando a vocês que isso é um vídeo comparação, tá? De cinco meses atrás Pra daqui a pouco a gente vamos colocar as imagens atual De como se encontra hoje atualmente Imagens atualizadas atualmente Pra vocês terem suas comparações E ver que realmente houve muita mudança Desde já, eu quero agradecer a todos vocês Quem não foi inscrito no canal, pessoal Se inscreve, ativa o sininho de notificações Compartilha pra mais pessoas verem É umas imagens que a gente tá fazendo de comparação Antes com o... Depois, né? Atualizando tudo aqui pra vocês Deixe seu joinha, seu comentário Compartilha Isso é muito importante Sentiva muito a gente De verdade mesmo E olha aí como é que era, né? Há cinco meses atrás Quando a mina veio a colapsar Olha a altura do terreno Pra vocês terem uma noção As beiradas da estrada, né? Pra lagoa A altura que era, né? Sensores Pra vocês verem que a dinâmica deles aqui é enorme Eles estão mudando muito hoje atualmente Os materiais de um canto pro outro Aqui onde era a mina 18, né? Que ela veio a colapsar Um negócio de meia horinha 20 minutos A gente chegou aqui nesse local Com pouco tempo mesmo A gente colocou as imagens de comparação Quando ela veio a colapsar pra vocês aí No início do vídeo Logo no início mesmo No dia que essa mina veio a colapsar A gente conseguiu as imagens E colocamos aqui pra vocês Por pouco a gente não chegou aqui Pegou No momento exato, né? Que ela veio a colapsar, né? Mas vocês podem ver aí A água muito suja Bastante Borbulhando bastante, né? Aqueles 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 gradeados ali Veio afundar também Com o tempo Aqueles gradeados ali Aquelas tubulações Olha o sensor, pessoal Olha a distância que a água tá pro sensor Olha como é que era aqui Esse terreno Tá vendo nessa Nessa região aqui, ó A gente Vamos colocar a imagem atual Pra vocês fazerem a comparação Vai ficar o vídeo Um pouco longo Mas vocês vão ter uma Noção de Um pouquinho de cada Atualização que a gente fez Das alterações que teve aqui Vai ficar um vídeo aí Mais ou menos de 20 minutos Mas vocês vão ter uma noção E olha aqui É por pouco, né? A gente pega essa mina aqui Sendo Colapsado Por pouco mesmo Mas conseguimos as imagens E colocamos aqui pra vocês Olha o estrago, pessoal Que foi feito aqui Aquela mina Olha pra isso Vocês podem ver aí Bem iníditamente, né? Inírito mesmo A mudança Quando ela veio a colapsar, né? E também a alteração, né? Que se encontra pra hoje Com as imagens atualizadas de hoje Que a gente vamos colocar aqui Após mostrar pra vocês Como é que era antes, né? Quando ela veio a colapsar E vamos colocar o atual Como é que ela se encontra hoje Atualmente e agora Pra vocês terem uma noção E também colocar seu comentário aí abaixo Pra vocês verem o quanto Teve de mudança Ali um equipamento verde, ó Dentro da lagoa Vocês podem ver, ó Verde Que veio afundar, né? Quando a mina colapsou E olha pra vocês terem noção Desse ângulo, pessoal Olha pra isso Quanto a água borbulhando muito Tá vendo? A água tá borbulhando bastante, ó Olha pra isso O buraco que foi feito aqui, ó Lembrando aí Que vocês viram no vídeo No início Essa estradazinha Ela ligava lá no outro lado O quanto de borbulha, né? Olha aí As árvores que foi derrubada Quando ela veio a colapsar Arrastou, ó Tá vendo aqui? Tem as árvores ali perto Das estradazinhas Foi arrastada Pronto, olha aqui, ó Isso aqui foi antes Daí ela vinha a colapsar A mina Ela se encontra lá Aquele quadrado amarelo Que vocês estão vendo Tá vendo? Ela se encontrava ali E quando ela veio a colapsar Ficou daquela situação Que a gente tava mostrando Pra vocês Agora mesmo Aí no vídeo Essa área aqui é Uma área que eles já mudaram Bastante, né? A dinâmica aqui Dessa região, né? Inclusive tem até mais buracos Aqui que foram feitos, né? De perfuração Que a gente vamos colocar As imagens atual E vocês vão ver As alterações aqui Desse local, ó A clínica A antiga clínica Ali na frente Uma sonda aqui, né? Como vocês podem ver Verde Essas imagens Que a gente tá mostrando Pra vocês aqui Foi de cinco meses atrás Inclusive nessa mesma Mesma imagem aqui A gente mostrou Como era aquela encosta Que tinha várias casas Do bairro do Mutange, né? Várias casas mesmo Que foram demolidas E hoje se encontra Aquela situação Que as encostas Tá ali Olha aqui Quanta areia Que eles utilizavam Essas areias aqui E utiliza ainda hoje, né? Nas imagens atual Que a gente vai botar Aqui pra vocês As imagens atualizadas A gente Vamos colocar aqui De como se encontra Hoje atual mesmo O local aqui Esse vídeo mesmo É uma comparação Pra vocês terem noção Num dia do rompimento Da mina Quando ela veio se romper Que a gente recebe Vemos informações E viemos imediato Negócio de meia hora Depois a gente chegou Aqui no local E conseguimos as imagens Também no dia do rompimento Dela E tá tudo aqui nesse vídeo Aí vai ter as imagens Do rompimento Da mina Que a gente colocamos aqui A comparação, né? Com o vídeo Atual De hoje Como é que se encontra Hoje atualmente Entendeu? E vocês vão ter A sua Sua noção aí Do quanto Que mudou, né? E é muito importante Aí você fortalecer Pessoal Se inscrever Ativar as notificações Compartilhar Pra mais pessoas Verem Deixar seu joinha Que isso ajuda Muita gente Olha aí Onde era A mina 18 A área que a gente Sempre faz As atualizações Para vocês E olha aqui Com meia hora Depois Que ela veio A colapsada, vendo? Como é que se encontra Ou como é que estava O local, né? Você pode ver Que a água Tá bastante suja E borbulhando Muito local Borbulhando bastante O sensor A distância Que o sensor Tava pra água Vocês podem ter O nosso Vocês também Vão observar aí A altura Do Das estradas Pra água, tá vendo? Há cinco meses atrás Como ela era bem alta Muito alta Muito alta mesmo Essas estradas aqui Lembrando que isso aqui Foi tudo aterrado Pra eles conseguirem Trabalhar nessa região, né? Aqui Vamos ali em direção Campo do Mutange O campo do CSA Centro Esportivo Alagoano Pra vocês verem Pra vocês verem Como é que era Há cinco meses atrás E como é que está Atualmente Que a gente Vamos colocar A imagem de Atualmente Como é que está Pra vocês verem Ter suas conclusões E ver as alterações Isso aqui foi Há cinco meses atrás Olha como é que era Aqui o campo do CSA Tá vendo? Eles utilizavam Aqui como depósito Vários materiais Muitos materiais Mesmo Tubulações A vegetação Tomando conta Aqui é onde era Onde é, né? A mini usina aqui Que eles utilizam Pra fazer os preenchimentos Vocês vão ter a comparação Com o vídeo Que a gente Vamos colocar agora Do atual Como é que se encontra Atualmente Aqui Essa área Onde eles estão aterrando Que já aterraram bastante Inclusive Abriu até um buraco Aqui pra mina, né? De Perfuração Que vocês vão ver também Na imagem atual Que a gente Vamos mostrar aqui Pra vocês Fiquem agora Com a imagem atualizada Pronto, pessoal Isso aqui É a imagem atualizada De como se encontra Atualmente, tá? Aquelas imagens Que a gente Tava mostrando Pra vocês Lá Era 5 meses De 5 a 6 meses Atrás Quando houve O rompimento Da mina E as imagens Da encosta, né? Foi quando Eles fizeram Demolições Das casas Que era tudo Casas ali Antigamente Que também Tá no vídeo Que a gente Colocou aí Em comparação Olha aqui O campo do CSA, né? Como é que tá? Pra vocês terem noção Que era cheio De tubulações Vários materiais Aqui, né? Que eles tinham utilizado Tinha deixado aqui Tubulações Muitas coisas Aqui é o campo do CSA Que inclusive Eles aterraram, né? Aqui Vocês podem ver Que tá aterrado Essas imagens aqui Foi uma das atualizações Que a gente fez Atual, né? E estamos colocando Aqui pra vocês Verem Como é que se encontra Hoje Hoje O local Em comparação Há 5, 6 meses atrás No dia do rompimento Da mina E também É... A encosta Aquela encosta lá Que a gente sempre Explica pra vocês aqui Que tem muita gente Novo no canal Chegando Que não acompanhou Todas as atualizações De a gente De como era aquela encosta Há alguns anos atrás, né? Que tinha muitas casas E as casas Foram todas Todas demolidas, né? Aqui Essas imagens Atual, né? De como se encontra Aqui esse local Vocês vão ter Mais ou menos A noção De dar as alterações Que realmente Teve aqui Nesse período Nesse local Nesse bairro, né? Que aqui Lembrando a vocês Que é um Dos 5 bairros Afetados São 5 bairros Aqui afetados Em Maceió Esse daqui É a região mais crítica Que é o Bairro do Mutange, né? É a área Que tem 95% Das minas Essa região aqui 95% Das minas Ficam aqui E essa imagem aqui É pra vocês Terem uma noção E uma comparação Vocês comparem tudo aí Em comparação A imagem anterior Que a gente colocou aí E agora A atual Que é uma das atualizações Que a gente fez Agora recentemente Imagens atualizadas E estamos botando aqui A altura dessa estrada Era bem alta Era bem alta Em comparação O próximo vídeo aqui Que a gente Estamos publicando Pra vocês Depois vocês voltam E assiste novamente Com calma E vocês vão ter Uma noção melhor Aqui ficavam uns Gradeados bem gigantes Ali azul Amarelo Bem grande mesmo Eles retiraram Porque olha O quanto a água Avançou Porque aqui Pessoal Vem acontecendo Afundamento É um afundamento Lento Mas ele vem acontecendo Isso é óbvio Fica bem claro Pra gente Nesse vídeo Que eu estou colocando Aqui pra vocês De comparação No dia do rompimento Da mina Por pouco A gente pega Esse rompimento Da mina Por pouco Negócio De meia horinha A gente chegou Aqui no local Aí fizemos As imagens Que vocês viram No início Do vídeo No dia que a mina Rompeu Conseguimos as imagens No dia que ela Rompeu E fizemos as imagens Depois dela rompida Lá pra vocês verem A água borbulhando Muito Muito suja Como vocês viram Essa antiga Oficina mecânica Tá vendo Tudo isso Vocês vão fazendo A comparação De 5 a 6 meses Atrás Pra agora Atualmente Como é que se encontra Esse local Pra vocês verem Isso antigamente Lembrando pra vocês Isso era tudo Terra firme Isso era tudo Seco Aí terra firme Era casa Isso era tudo Terra firme E hoje em dia Se encontra Nessa situação Tá vendo pessoal Uma situação Bem crítica A situação Bem triste mesmo Tô fazendo Esse vídeo Aqui pra vocês Porque é muito Importante Tem muita Gente novo Chegando aqui No canal Desde já Quero agradecer A todos Vocês que estão Chegando aqui Pessoal Sejam todos Bem vindos Muito obrigado Mesmo Vocês que já São inscritos Aqui no canal Muito obrigado Sempre nos fortalecendo Aqui também A gente E sempre Eu vou estar Fazendo uma atualização Uns vídeos Pra vocês Assim De comparação Os bairros Também De comparação Sempre eu vou estar Fazendo um vídeo De comparação Pra vocês Terem uma noção De como era Um exemplo Há um ano atrás Como tá atualmente Entendeu Que não estou Fazendo aqui Na mina Nessa região Como era Cinco meses Atrás E como tá Atualmente Como vocês Podem ver a situação Aí Tá vendo Como se encontra Atualmente Vocês vão ver Níritamente A mudança Que teve De cinco meses Pra Cinco meses Atrás Pra agora Atualmente Como vocês Estão vendo Nas imagens Atualmente Isso fica Bem nírito Pra vocês A mudança Aqui Para as pessoas Que já são Antiga no canal Fica bem nírito Mesmo Aí eles vão ter Uma comparação Boa E para as pessoas Que estão chegando Agora no canal Também vão ter Uma noção De como era Isso tudo Aqui antigamente Como se encontra Hoje Atualmente Eu quero agradecer A todos De verdade De coração Peço que se inscreva No canal Pessoal Deixe seu joinha Seu comentário Isso ajuda Muito a gente Seu joinha Seu comentário Ativar o sininho De notificações Que é muito importante Quando a gente Estiver publicando Vídeos Aí vai chegar Notificação Pra vocês Compartilhar Pra mais pessoas Verem Como era Antigamente Como tá Atualmente As imagens Do alto Pra você ter Uma noção Olha aquela Encoste Todinha Tá vendo Isso era Tudo casa Antigamente Vocês viram No início Do vídeo Tudo casa E eles demoliram Todas as casas Dessa região Aqui Tá vendo Todas as casas Essas imagens Aqui ficam Bem nítidas Pra vocês Do alto Assim A gente filmando Olha Essa estradazinha Tá vendo Quanto a água Tá quase Cobrindo ela E se vocês Olharem o vídeo Anterior Vocês vão ver Que era bem alto Bem alto mesmo Acho que tinha Quase dois metros Pra água chegar Nesse ponto Aí que tá Hoje Pra vocês Verem que o afundamento Vem acontecendo Aqui né Nessa região Olha pra isso Pessoal Pra vocês Terem uma noção O quanto mudou Muitas vezes A gente assiste Muita gente Assiste Ah não Não vi muita mudança Não Não vi muita alteração Não Assista os vídeos Anteriores E assiste o atual Que vocês vão ter Uma noção Que nem a gente Tá fazendo agora Tô fazendo um Antes e um Depois Pra vocês Verem aí Vocês tem uma noção Melhor né Fica até melhor Pra vocês Vai ficar um vídeo Um pouco longo Tá pessoal Peço desculpa Desde já Vai ficar um vídeo De 20 minutos Quase 21 minutos Aí Mas é um vídeo Bem legal Um vídeo Bem produtivo Pra vocês Terem uma noção Realmente De como era E como tá Atualmente Olha pra isso Aqui A água Bem suja Pra vocês Terem noção Que isso aqui Na terra firme Tudo casa Antigamente Isso era uma rua De casa Tinha várias Casas aqui Olha como é Que se encontra As casas Aqui pessoal Que eles não Chegaram a demolir Mas olha Como a água Avançou Com enorme facilidade Olha pra isso As casas Tem algumas Que tem até telhado Como vocês estão Vendo aí As águas morrendo Muita água Muita água Morrendo Vocês podem ver Olha aqui Muitos materiais Se vocês olharem No vídeo anterior Não tinha tanto Materiais Como tem hoje Nesse local É uma dinâmica Muito grande Eles mudam muito Aqui de material Material Sonda Teve Perfurações Aqui Que não teve No vídeo Anterior No início Do vídeo Vocês podem ver Que até isso Mudou aqui Sonda Essas coisas Tudo por aqui Tudo materiais Eles recolocam Aqui Pronto Onde está Essa sonda Não tinha Perfuração Nenhuma Lá no início Do vídeo Agora já tem Perfuração Vocês podem ver Que eles botaram A sonda Ali Essa perfuração Aqui também Não existia Embaixo Aqui está Com os cones Agora tem Vocês tem uma noção Melhor E desde já Pessoal Quero agradecer A todos vocês Fiquem todos Com Deus Muito obrigado A cada um De vocês E sempre que eu puder Vou estar fazendo um vídeo Assim para vocês De comparação De como era E como está Atualmente Como eu acabei De fazer esse conteúdo Agora para vocês E vou publicar ele Viu Muito obrigado De coração Fiquem todos Com Deus E até o próximo vídeo Pessoal Muito obrigado